Flamengo e São Paulo, olha o Júnior Brasília do Morumbi, recebeu do Zico, cruzou antes da chegada do Chicão. Luizinho Tombo dominou no peito, Zequinha ajeitou para Zico bater no canto esquerdo de Valdir Pérez, que era cabeludo, hein? Festa do Flamengo no Morumbi, em cima do Tricolor, 1x0, tá aí o Zirco. Camisa 10, calções negros do Flamengo, ainda luto pela morte do Geraldo. E o Mengão faria 2x0, tá aí. Júnior Brasília recebeu na ponta, você viu, ajeitou para o Toninho Baiano. O lateral cruzou o Luizinho como um garçom, serviu o Zico que marcou o Galinho, fazia gols de todo jeito, hein? 2x0 para o Flamengo, tá aí a festa do Mengão.